E eles estão inovando sempre. Pra você que sonha em ter café de madeira na sua casa, colocar no consultório, colocar no escritório, você tem autotráfico também? Tem também. Tudo colocadinho, bonitinho? Colocado, com acabamento, certinho pra não ter problema. Ó, tem um piso aqui que a gente queria mostrar, que esse daqui é autotráfico, é o Puriflor, né? O Puriflor, ele tem tons lindíssimos. Indicado pra quem tem também consultório de psicologia infantil, né? Fica lindo, versário. Vendário, infantil, versário, fica bonito de colinha, fica muito lindo. Olha isso daqui, olha que tom maravilhoso você encontra aqui na ProGepiso. Facilita o pagamento pra você. E agora, a gente queria mostrar um... Vamos continuar falando do autotráfico, né? Porque muita gente quer colocar no estabelecimento comercial. E esse aqui da Novo Piso, esse é o laminado, isso? Esse é o laminado, tá saindo R$ 38,90. Ele não risca mesmo. Gente, ó, tô com um anel aqui, ó, tá vendo? Agarra do meu, ó, tá vendo? Ó, não risca. R$ 38,90. Certificado de garantia da Novo Piso. Olha aqui pro pessoal. Tá? Então você vê agora, esse preço, R$ 38,90 ao metro quadrado, desse laminado, extremamente resistente, tem direito a quê? Manta acrílica e o cordão. Então, tudo incluso. Linha reta, colocado com reta. Tá bom. Vou mostrar esse outro aqui, esse é o... Novo Piso, 7 milímetros. Tá saindo R$ 26,90 ao metro quadrado, colocado com manta acrílica e linha reta. Tá bom, e esse outro aqui? Cordão, você vai mostrar esse outro. Esse é o de 10 milímetros da Lamy, também tá saindo R$ 26,90 na promoção, manta acrílica e cordão de madeira. Percianas, eles trabalham também com percianas nacionais. E breve... E o que vai acontecer, Valéria? Percianas importadas. Pra quem está querendo colocar perciana, guarda um pouquinho e espera. Espera. Que você não vai se arrepender. Então, vamos ver, hein? Palavra da Valéria. De segunda a segunda, das 9 às 18h30, o endereço de vocês qual? Rua Independência, 793 no Cambuci. Com estacionamento próprio, telefone? 274-5336-279-9879. Projeto Pisos, vem. Não perca. E aí Obrigado.